Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente. Hoje vou fazer um vídeo super pedido, que já me pediram várias vezes, até com outras paletas, mas eu decidi inaugurar este vídeo com uma das minhas paletas em conta, favoritas de tudo sempre, que é a Corazona Influenza, com a Limex, neste caso, esta é a Volume 2. Hoje vou fazer um vídeo em que eu faço uma paleta 3 looks. Obviamente, com todos estes vídeos que eu farei, se vocês gostarem, e se vocês virem, e se vocês comentarem, e se vocês me terem gosto, portanto, façam isso tudo rapidamente, porque este vídeo dá muito trabalho. Se vocês gostarem deste tipo de vídeos, obviamente, tenham consideração que pode-se fazer uma panóplia muito maior do que estes 3 looks com as paletas, especificamente com esta, principalmente tons mais neutros, mas hoje deixo-vos aqui 3 sugestões de 3 looks com uma paleta. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso, vamos começar. Ora bem, look número 1 é sim, é bom que vocês gostem deste tipo de vídeos, porque isto tudo dá uma trabalheira descomunal, eu vou maquilhar 3 vezes o rosto inteiro e olhos, portanto, I hope you like it. O primeiro look vai ser o look mais soft, e então, vamos fazer só looks com a paleta, como já sabem, vou começar, talvez, com este Natty na arcada, e depois vou pôr este no canto externo, o Posh, e depois, só para intensificar ainda mais no cantinho mais externo, o Limber. Portanto, arcada, canto externo todo, e só no cantinho mais externo, o Limber. Bora lá! Ok, agora que já puse estas 3, vou pôr o Lovely, que é assim meio esbranquiçado, meio metalizado, vou pôr com o dedo todo, nesta zona toda que está limpa. E depois, vou pegar neste preto, no Opulent, e vou fazer tipo um eyeliner esfumado com sombra, nas rias das pestanas, mais queira de pestanas, e vou fazer a mesma sequência de cores em baixo. Portanto, Lovely no canto interno, portanto, nesta parte aqui interna do olho, da luz. Vou pôr a da arcada, o Natty, na linha toda das pestanas inferiores, e depois vou pôr, só para intensificar, o Limber e o Opulent no cantinho externo. Portanto, vai ser esta sequência de cores, máscara pestanas, e fica o primeiro look mais simples, terminado. E temos o look número 1, terminado. Esta é a minha opção mais suave do look número 1, obviamente podem sempre fazer opções mais suaves, mas esta seria a minha opção assim, mais suave, com mattes, um bocadinho de escuro, com o preto, e fazer a eyeliner esfumado, uma boa máscara de pestanas, e o Limber, que é assim meio metalizado, fica muito bonito e dá uma boa abertura ao olhar, gosto muito. Bora ao look número 2. Look número 2, então, o que é que eu quero fazer? Que é misturar este tom, este show, com este pepi. Porquê? Porque este pepi tem, como conseguem ver, dependendo de como lhe bate a luz, é obviamente um bronze, mas às vezes bate-lhe a luz, e ele tem tipo uns brilhantes rosas, que são o mesmo rosado deste aqui. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou aplicar um tom de arcada, que vai ser este, arcada, e depois, nos cantos externos, vou fazer um halo eye. Canto externo e canto interno, este aqui, e no centro, este. Vocês vão perceber, mas este é muito simples. Arcada, canto externo e interno, e este no centro. Este tom, o rosa, é um metalizado que aplica muito melhor do que o dedo, do que o pincel. Portanto, vai aplicar a primeira parte com o pincel, mas depois com o dedo, para ficar assim bem intenso e bem metalizado. Tem alguma queda, este tom, mas é muito fácil chegar aqui embaixo com o pincel com pó, e varrer para fora, portanto, não é minimamente problemático, na minha opinião. E agora com o pepe no centro. Honestamente, não ficou incrível. Achei que os brilhos rosas deste bronze iam se notar muito mais, portanto, acho que não está incrível. Vou pôr um bocadinho do lofty, aqui mesmo no centro, só para lhe dar um bocadinho mais de luz, porque o bronze, embora tenha os brilhos rosados que o show tem, como é escuro, não faz contraste, e fica assim um bocado esquecido. Portanto, se meter aqui um bocadinho do lofty no centro, acho que a coisa vai ligar muito melhor. Vou fazer a mesma sequência em baixo, vou pôr um bocadinho deste lovely, o lofty é este, by the way, vou pôr um bocadinho deste lovely no canto interno, vou fazer a mesma sequência em baixo, máscara de pestanas, e fica o look terminado. Temos o segundo look terminado, é um hello eye com um bocadinho de rosa e bronze, eu achei que o bronze com os reflexos rosa se iam notar muito mais, não se notam assim tanto, portanto, sem dúvida que é o look que eu menos gosto até agora, mas está diferente. Usar algumas sombras diferente e fiz uma combinação que não é usual e não acho que esteja feio. Ok, bora passar ao terceiro e último look em que eu vou utilizar finalmente o glitter, porque tem que ser, não é? O último look. Bora lá! Ora então, passemos para o último look. Então, no último look o que é que eu vou fazer? Eu acho que vou misturar estes dois na arcada, porque não quero nem tão escuro, nem tão claro, então vou misturar estes dois na arcada, depois vou pôr este Vogue na pálpebra toda, e por fim, ah, não, perdem, desculpem, estes na arcada, canto externo vou pôr este aqui com este aqui, é quase como se fosse o primeiro look, estão a entender? Mas depois vou pôr este na pálpebra toda, em vez do Lovely, e depois vou pôr o Exquisite por cima, para ficar glitter, ok? Portanto, arcada, estes aqui misturados no canto externo, para ficar tipo não tão escuro nem tão claro, e depois Vogue na pálpebra toda e Exquisite por cima. Só para vos dizer, antes de passar para a parte do glitter, se quiserem podem só ficar assim com o Vogue, se quiserem um bocadinho menos intenso, portanto, se não quiserem o glitter intenso, pode ficar também assim, porque também fica soft e bronze, e fica bem bonito. Tenho aqui outra opção. Antes de pôr o glitter, vou fazer a parte de baixo, portanto, vou usar as mesmas combinações, o Posh e o Natty, aqui no canto interno, no canto, no canto não, na linha das pestanas e ferros. Vou também pôr as cores Limber e o Opulent no canto externo aí embaixo, assim um bocadinho só, para dar intensidade aqui ao canto externo, e depois sim, vou com o glitter, acho que vou só pôr um bocadinho do lovely, aquele tom metalizado, esbranquiçado, o mais clarinho da paleta, vou pôr um bocadinho no canto interno só para trazer um bocadinho de luz ao olho, e depois põe o máscara de pestanas e fica terminado. Sabem que adoro este tom lovely, era um tom que inicialmente quando comecei a utilizar a paleta, não dava nada por ele, e agora adoro. O uso em praticamente todos os looks, como consegue ver. Podemos falar do quão next level este glitter é, é absolutamente perfeito, e lá está a ladeira, tão bem com o dedo. Claro, o ideal é calcáreo, porque ele tem assim uma base mais cremosa, mas meu Deus, a cena deste glitter é que tem várias cores nas purpurinas grandes, tanto tem purpurinas alaranjadas, como douradas, como bronze, é muito, muito bonito. Por mim, é só isto aqui que faz literalmente o look. Máscara de pestanas e fica terminado. Temos então o terceiro look terminado, e este é sendo o meu favorito, lá está. Este exquisite, seja qual for a combinação de cores que vocês usem, faz sempre qualquer look absolutamente perfeito, porque é um dos glitters mais fáceis de usar e mais bonitos que alguma vez vi em tons dourados. Portanto, é este o meu terceiro e último look. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente, quero saber o vosso feedback aí embaixo nos comentários, e quero saber dos três looks, qual é que foi o vosso favorito e qual deles é que vocês vão recriar aí em casa. Obviamente, há uma panóplia gigante de looks que podem fazer. Quero saber qual é que foi o vosso favorito destes três. E se gostaram deste tipo de vídeos, é sim, este tipo de vídeos não me trabalham a desconegar. Portanto, é assim, é para ver este vídeo duas vezes pelo menos, só por causa da trabalhadora me ter desmaquilhado três vezes seguidas. Quero, obviamente, saber aí embaixo nos comentários se querem ver este tipo de segmento de vídeos com outras paletas. Espero muito que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever para o canal e até ao próximo vídeo.